Apesar de não ter lançado candidato próprio para disputar a eleição presidencial, o PMDB sai fortalecido da disputa. Por mais quatro anos, o partido permanece no centro do poder e será peça-chave na governabilidade. Aparentemente, as urnas não foram tão generosas com o PMDB. O número de governadores e deputados federais caiu. Em compensação, o número de senadores aumentou mais de cinco vezes. E ao lado de Dilma Rousseff, Michel Temer é apontado como o vice-presidente mais forte dos últimos 20 anos. Não é de hoje que o PMDB é visto como o partido que garante a governabilidade. Em 1966, um decreto da ditadura congregou a oposição em torno de uma sigla única, o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, liderado por Ulisses Guimarães. O pluripartidarismo retornou em 1980, mas só cinco anos depois, a eleição indireta de Tancredo Neves e José Sarney levou o então PMDB ao poder. E o partido nunca mais saiu de perto dele. Com uma eficiência reconhecida até por quem sempre foi adversário. Tem que conseguir estar próximo do poder, operar o poder, e até com bastante eficiência em muitos casos. Em 1988, uma ala liderada pelo governador Franco Montoro deixa o partido para fundar o PSDB. O racha deixou marcas estruturais no PMDB. Ficando muito mais forte ao redor de grupos estaduais. É o que a gente chama hoje da grande confideração nacional, né? O PMDB é o que mais elege prefeitos e vereadores. A liberdade para fazer alianças ajuda a manter a hegemonia local. E elege parlamentares que exercem grande influência no governo federal. É o partido que soma dividindo. Quanto mais dividido o partido é, mais ele soma. Essa força localizada, que dá projeção nacional e garante ao PMDB o papel de fiel da balança na negociação das grandes questões do país, terá uma importância ainda maior a partir de agora, já pensando nas eleições de 2014. Então eu diria que o PMDB é um partido que tem um olho para o norte e outro olho para o sul.